Olá, gente! Como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como fazer essa pintura simples, bem delicadinha, mas muito facinho de fazer. Então, essa é mais uma das pinturas da série que eu fiz, né, com o crochê. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Pra quem não me conhece ainda, eu sou a Neide, muito prazer. Se você ainda não é inscrito, né, ativa o sininho de notificações pra que o YouTube notifique vocês, avise sempre que tiver vídeo novo no canal. As cores das tintas e a numeração dos pincéis, eu vou estar deixando na descrição do vídeo. E pra vocês que já são meus inscritos, o meu muito obrigado! Eu tô muito feliz com as pessoas que estão se inscrevendo no canal, estão compartilhando e o melhor de tudo, né, vocês estão fazendo os comentários de vocês. Eu acho super interessante, né, fico muito feliz, muito feliz mesmo. Tô muito grata, obrigada a cada um de vocês. Então, gente, eu adiantei aqui a pintura e aí, olha, eu fiz o risco com esse pincel com o zero, eu fiz o risco com a própria tinta. Então, você pode montar um rascunho, um risco, um desenho, o que você quiser aqui dentro, né, desse coraçãozinho que vai ficar super bonitinho. Então, eu espero que vocês gostem, né, e vamos pro passo a passo. Então, eu vou tá subindo um pouquinho o desenho, tá? E vamos lá, é muito simples, rapidinho e muito fácil. Então, eu vou tá começando pelas folhinhas, né? As folhinhas você vai tá preenchendo aqui esse espaço, não precisa preencher todo, né? Você só marca bem aqui de um lado, porque do outro lado a gente vai vir com a outra cor mais claro. E aqui, mais uma folha. Então, olha, a gente preenche bem, é, pra ficar bem fixa a tinta, bem marcada, tá? E vamos lá, aqui tem mais uma folha. Aqui, a gente vem com mais outra folhinha. Então, você marca bem um lado e esfuma o outro lado. Vamos colocar mais um aqui. E outra aqui. Então, gente, é, esse desenho é super facinho, né? Ele é meio estilo bordado, tá? E não tem segredo nenhum. Então, agora eu vou tá vindo com essa outra cor aqui, mais claro, aqui do outro lado. Vamos colocar a mesma coisa aqui desse ladinho. E assim por diante, né? A gente vai tá cobrindo toda, todo esse espaço aqui da folhinha. Vamos colocar aqui mais um pouquinho. Aqui tem mais. Então, gente, eu... Eu quero ensinar o crochê, tá? Do jeitinho que tá aqui. Né? Mas eu tô esperando mais comentários, mais pessoas, né? Se tem interesse em... Se tem interesse em... Em aprender o crochê. Então, gente, vamos compartilhar, vamos comentar. Que é pra poder eu ficar sabendo se... Bastante gente tem interesse em fazer o... O crochê, tá? Caso tenha bastante pedidos, no próximo vídeo eu já tô entrando com o crochê, tá bom? Então, eu aguardo vocês. Compartilhe, compartilhe pra que mais pessoas que vocês sabem que tem interesse em aprender, né? Fique por dentro e aprenda junto com a gente. Então, agora eu já coloquei essa outra cor aqui diferente. Agora, eu volto com o... Com essa mesma cor que eu fiz esse lado. E a gente vai tá só circulando aqui... Apenas pra marcar aqui o... O contorno da folhinha. Bem simples mesmo. Não precisa esfumar muito. É só pra tá marcando aqui o outro lado. Vamos colocar mais um pouquinho aqui. E aqui também. E dá uma pequena esfumada. Então, gente, já que o pincel é um pouquinho grosso, não dá pra eu fazer a pontinha da folhinha. Então, eu venho com o zero. E aí, a gente faz essa pontinha dela. Bem simples, viu? Então, olha aqui. A folhinha fica com essas pontinhas. E acaba ficando... Diferente. Vamos colocar aqui... Em todas elas, né? Em todas elas pra dar esse diferencialzinho aqui da... Da pontinha da folha. Bom, terminamos as folhinhas. Agora, eu vou tá pintando as flores. Então, eu venho com essa cor aqui um pouquinho mais escuro. E vou tá fazendo esse contorno. Com esse tom mais claro, a gente vai cobrir, porque isso aqui é um botão. A mesma coisa vamos tá fazendo aqui. Circula... E vem com a outra corzinha aqui em cima. Vamos fazer mais uma. E novamente, com a cor mais claro, vamos tá colocando aqui no meio. E agora, a gente vai tá fazendo um contorno bem simples. Vamos fazer aqui nessa outra. E aqui nessa outra, a mesma coisa. E aí, tá pronto o nosso botãozinho. Então, gente, eu vou tá finalizando aqui com o pincelzinho zero. Você só precisa fazer isso aqui. E... Só colocando esses pequenos risquinhos aqui. E pronto. Agora, vamos tá fazendo essa florzinha aqui, a maiorzinha. Eu venho com a mesma cor, o mais escuro. E aí, vou tá contornando isso aqui. Ok? Vamos vir com o mais claro. E vamos tá cobrindo aqui, aonde tá o contorno. Então, ela tem essas duas pontinhas, tipo um V. Vem com mais um pouquinho do... Desse tom mais escuro. E vamos tá só colocando aqui em alguns lugares. Principalmente aqui nesses cantos. Aonde ela tá marcada. Agora, eu venho com a cor mais claro. E vamos tá preenchendo o restante das pétalas. Muito facinho. Não tem segredo nenhum. E é uma pintura bem delicadinha. E fica muito bem no... No pano de prato, na morfada. Da onde você quiser fazer. Uma toalha de mesa. Ou até mesmo toalha de banho. Em qualquer lugar que você colocar, vai ficar muito bonitinho. Então, ó. Finalizamos aqui. E agora, eu vou tá dando um contorno com o branco. Então, aqui, ó. Você vem só... Aqui numa metade. Não precisa ser tudo. Tá? Ou você circula todos eles. E puxa aqui pro centro. Só pra dar um toque mais claro. E aí, você puxa aqui pro centro. Aqui, você vem com a tinta só desse lado aqui do pincel. E aí, você puxa daqui pra cá. E vamos tá fazendo o outro lado. Daqui pra cá. Então, agora, com o zero, eu vou tá... Colocando um pouquinho do... Desse verde. Mais escuro. E vou tá puxando aqui... Os pestilhos. Vou trocar de pincel com esse daqui. Ele tem a... Aqui é a pontinha mais grossa. Não sei se tá dando pra vocês verem, mas eu acho que dá. Pontinha mais grossa. Então, você vem na cor... Que eu já pintei. E você vai tá fazendo... Essas... Bolinhas aqui. E aí, tá pronta, gente, a nossa pintura. Vocês podem ver que foi muito rápido. Muito fácil. Eu vou tá subindo um pouquinho pra vocês verem. O final. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha. O seu like, né? Se inscreva, né? Para que esse canal cresça e possa estar chegando a mais pessoas que têm interesse nesse conteúdo. Compartilhe, né? Com pessoas que vocês sabem que gostam. Né? E... Comentem, né? Fale o que vocês estão achando. Né? As próximas aulas, eu espero que mais gente se inscreva, mais gente compartilhe, né? Pra que a gente cresça e se torne um grupo grande. Né? Pra tá aprendendo todo mundo junto. Né? É um prazer enorme pra mim tá ensinando a vocês. E... Eu acredito que em breve eu vou tá ensinando o crochê, tá? Muito obrigada a cada um de vocês que ficaram até agora, né? Comigo. E eu espero ver vocês no próximo vídeo. Comigo.